E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSlow HD. Se inscreva no canal, ativa o CD e deixa o like. Deixa nos comentários top 5, top 10, ABCs, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de vídeos. Rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá reagir às batalhas, melhores haudes e flows absurdos das batalhas. Só bora, só bora. Só dá o playzinho, deixa o like, deixa só arrumar aqui que eu já tô atrasando demais, rapaziada. Bora. Júlia, tu vai desafiar o gínero? Vou desafiar o gínero sim. Porque eu sei que sempre que nós batalha ele começa a tremer perante a mim. E agora foi outra prova que tu tem ego, então desce do salto. Porque eu te chamei pra desafiar quase 10 minutos pra chegar no palco. Que porra é essa? Eu acho que você não entendeu. A tua prepotência fez você esquecer, tô falando o primeiro do coliseu. Até porque eu vou te falando, desculpa eu já te esculachei. Cheguei depois de tudo, tá no mesmo lugar. Eu cheguei aqui e ultrapassei. Tua vima nunca é de verdade. Júlia, você não tá pronto pro combate. Acha que me dizendo só fiel é audácia? Você tá perdendo a mansão da realidade. Você não entende, doidão. Na sua juma é só suporte. Tira o microfone da mão. Você não tem medo da morte, você quer dizer... Olha quanta gente pra ver tu passar vergonha. Tu acha que tu é MC só porque você bebe isso, uma maconha. Aí! Amassando, hein? Só bora. Muito mais do que isso. Rimo e finalizo. Ninguém sai agindo improviso. Eu maximizo, te minimizo. Aí, vai tentar me minimizar, só que na verdade eu sou uma pebo. Já é, continua no assunto de computador. Fechei da janela, alt F4. Eu sou MC, né? Porque eu fumo maconha. Deixa de ser otário. Descobri que eu era MC quando eu comecei a matar os meus adversários. Ele fala só de computador, CPU e de PC. É que tua juma são tudo copiada e decorada. Ctrl-C, Ctrl-V. É isso! Gênio amassando, rapaziada. Se essa rima aqui foi boa, galera, então eu imagino a próxima. Quando você for assistir essa merda, é igual XX. Bota nessa janela anônima. Fala, é minha vez e eu sempre brinco. Ah, essa rima é ultrapassada. Qual é, Gênio? Aperta o alt F5. Vou te explicando, né, mano? Escuta esse carro improvisado. Continua fazendo cara feia. No segundo round eu vou te deixar marbolar. Felizinho, tá lotado. Eu não tô bolado. Rimo no trap, tu mexe o bumbum. Não tem que papo de alt F4. Depois da batalha, eu alt F1. Fatality absurdo do jeito, galera. A fumaça na minha cara é feio, cuzão. Não adianta ser o mestre da distração. Eu sou o mestre da competição. Afinal das contas, você pode falar de gordo. Pode falar de comida. Vai desse jeito e não é caro passeando. Tique vigarista, não ganha corrida. É, tá ligado, meu mano, que agora eu acabo contigo. Vai vendo como é que agora não se está ligando, o senhor fica perdido. Você nem tudo carro, o carro não anda, cuzão. Então você se ferrou. Vem na corrida comigo, que eu só vou te ver pelo retrovisor. Você nem vê pelo retrovisor. Isso daí que você falou. Repetitivo é pra caralho, só fala quando o Big Mike engordou. Só que desse jeito o Big Mike cresce. E nessa hora ele desmerece. Lembra da fase. Objetos no espelho estão bem mais pertos do que parece. Qual foi o seu íngua? É gordão mesmo, tá? Quando é da fome que tá comendo a própria língua? Confundo, você não é oponente. Batei no nervo, vim cá com o feio. Tá gaguejando na minha frente. Tá gaguejando nessa frente, caralho. Você falou isso aí pra dois seis. Sem a maldade, essa rima batida você mandou em dois mil e dezesseis. Mandar outra rima oponente. Na minha frente seja inteligente. Eu mastigando a primeira língua, inúcia da boca, mastigo o seu dente. Ai, meu mano, sem liga, meu mano, eu sou Johnny Missy. Se tu tivesse a quantidade de dentes que eu tenho, certeza que você ia explodir. Uau! Uau! Vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do Gagamel. Provavelmente como ele não foi pro Nacional, ele vai pegar e vai gozar com o pau do Nel. Uau! Mano, eu sou verdadeiro. Eu nem sou de fazer isso. Ai, meu Deus, você já gozou do pau dele primeiro. Uau! Vai vendo como é que você é atrasado. Ganhou mesmo porque o Nel não foi. E pro Nel não ir, você até pagou o jurado. Uau! Eu falei o que ia acontecer. Sem maldade você comprovou. A plateia pode ver. Sem a maldade, mano. Por isso que você sempre vai ser fantoche. Big Mike nunca vai ser Nel. Mas o Johnny nunca vai ser Orot. Eu não quero o seu lado da filha. Eu quero o seu lado da filha. Você vai vendo o Johnny o mira. Porque você sabe o cuzão. Olha o legal a filha. Eu quero o seu Johnny. Eu quero o seu melhor pro meus filhos. E o melhor pra minha família. Uau! Cara, cara, cara. 1, 2, 3, 2, 1. Rima! Sim! Várias rimas de várias cores, vários sabores. Por isso isso que eu faço com amor. No beat de Detroit, eu não sou um dominador. Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai ensinar a gente. Dois cuzão que há. Já que faz, mas sei que não faz não. Por isso uma da rima foda é o meu novo hábito. Vou te amassar que nem eu fiz na leste sábado. Não! Uau! 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 Não! Não! Sabe que pra mim você é cuzão. Realmente ele é filho dos ilusão. Só se for na Dureg, porque não é nossas rimas não. Não! Mas agora você vai perdendo. Quando eu estou fazendo rima, eu já estou desenvolvendo. Quer falar da Dureg, você está se fudendo. A gente é negão demais e vocês é MC de Menino. A gente é negão demais e vocês é MC de Menino. A gente é negão demais e vocês é MC de Menino. A gente é negão, negão, negão. É negão, negão. Passando demais. Da hora. Os paté é negão demais. Não é MC de Menino. Só que sem essa gás, hoje vai perder pro Benino. Falou que eu sou branco, por hipocrisia. Meu black power mais conhecido com Black Panther. Que ironia! Só que não. Nessa situação, você é o vacilão. Então, você tá entendendo a parada. Black do Mr. Satan. Se eu mate em pool, você não é nada. Pelo visto ele tá mandado. 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 Esse terceiro rado foi meio forçado. Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você. Faltou você comprar o jurado. Eu não vou comprar o jurado. Eu não me desespero. 3º duvidoso, claro Foi 2 a 0 A equipe vai perder O que é isso que te pede Quando a banda é boda Contra a mim o que rende Foi 2 a 0, o que porra vai se fuder Não acertou a punch Quem acertou foi o JB Porque você sabe Meu amor aqui nada se acostuma Se não botar Detroit Você não acerta uma Acerta o Gaia Eu vou fazer meu tri Porque eu rimava Antes disso existir A batalha é de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro o tiro Vem ponto de cobertura O que? O que? Não, não, não 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 Eu bevinho lá das ruas de São Paulo Eu faço aqui, mas sabe que eu intercalo Cê não entendeu? Perde pra esse Guarulense Eu perdi a Kriptonita, tá fudido, então nada que mais me vence Você errou no seu ataque, teve o piripaque Eu faço aqui, mas que é bom esse MC é de Araque Por isso que eu matou no vídeo Sua postura de Araque, quebra o pata do Araque Faço aqui, mas sabe que você errou O Brenos, mano, que faz o flow Onde a sua cara parou lá que no chão Faz de comoção, só que no ataque você errou O Brenos que superou, disse eu sou professor Por isso que com Deus que não tenho tanto amor Que te deixo em favor, por isso com amor Hoje eu vejo sua cara cheia de frustração Não entende que eu faço a métrica quebrada Sem entender que aqui é rara Então pega aí, cê fora O Brenos amassando, mano, cê é louco Ora, ora, ora Tem coisas que não tem mais como debater É o melhor da RJ contra o melhor de SQ Mas é que eu sou peixe grande Cê só segue o cardume JP, hoje eu te amasso como de costume O costume, não como de costume Cusar o aumento nível Não somente o volume É o melhor de SP Pra mim ser idiota Que ironia, o mano de São Paulo é o melhor da RJ Gente, eu não tô vendo aqui na minha frente Porque eu já esperava até outro oponente Espera, o JP até pode tá no hype Mas quem trouxe o nacional não foi você Foi o Big Mike JP e Nelton rimando demais, hein rapaziada Maneiro, só bora Quem trouxe o nacional não foi você Foi o Orochi Sim 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 Viva de três Viva Viva Boa 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 E eu não vou atrás do troféu Entendeu? Não quero só o prêmio do Nel Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu E aquelas palavras Baneiro, mano Viva Ei, JP, seja bem-vindo Mas você já vai sair batido Porque cê sabe que cê é o de Ana Com essas ruas de São Paulo Morre aqui nas ruas da RJ Pelo contrário, eu tô aqui Pra representar o verdadeiro fim Eu tenho coliseu e eu também tenho roxinha No mundo do RJ, nessa porra É da X É mais velho e eu me se matar Meu irmão não sabe que o Johnny vai amassar Mas você não vai lhe passar polinha Eu me conta Aqui não é coliseu e nem é racinha Cara, cara, é só bara Não sou Eliseu, sua é racinha Mas é normal E eu já pisei aqui sim, na Marginal Na rua de São Paulo, a IME é verdadeira Abaça sua cara em ruas de madureira E mais de três Umicismado Alguém avisa,F Minha cara já nasceu a Massaba Ey 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 Não vamos sair cada rima Continua vindo a Massaba E a cara acabou Foi 마ça sua Por isso que você é Baba Ovo Se você quer uma Massaba Eu vim falar Sai Dope E agora você cai do cavalo Te bats pra alguém E te pu보ços ao vosso Então vale Cida Não é o senhor Maçador E JP amassou, rapaziada. Da hora, da hora. Vambora. Prелю temporário abriram o seu fecato. Empongas 1.500 e até aos anos, portugueses por aqui chegam E põe demos veram que os índios Eles estuparam as mulheres dos índios e dominaram toda essa nação Em troca eles deram um espelho, isso se chama miscigenação Aí o tempo foi passando, como os escravizados mandam impõe sagaz E desde que isso aconteceu, não faz tanto tempo, 300 anos atrás Hoje em dia nós tamo aqui, dando sangue pra mudar nossa vida Dereck, nós precisa de vocês, defendendo o Black e a geração tá perdida Que modo não ganha até na norte, ouvi quase um verso de suporte Era uso indígena, você não é MC, e na tribo da aldeia patilada eu vou cumprir Falando nova geração, nem não neguei, mas agora você vai perder pra mim Desculpa, só um modo, hoje eu vou te matar, se não fosse o negrela você não ia ganhar Mas você só sabe gritar, e a rima boa quando quiser vai mandar O seu corpo no chão, e sua alma pra cima Ser presença de balco, não presença de rima Ainda, a rima boa quando quiser, mas não sabe o que é na nossa proposta Sabe que agora o Thiago vendo a sua cara falar que você é um bosta Eu reconhecido por ter um pai, playboy, essa que foi a sua proposta Eu acho que ele esqueceu que as quatro maiores do Brasil tá nas minhas costas O que antigamente ele era para vacinal, hoje em dia já mudou Por isso você cai em contradição, as quatro maiores tá nas suas costas Por isso agora isso é hipocrisia Se eu rimar, quando o Thiago rima eu não arrumava nariz Então por que você não tá arrumando nada hoje em dia? Mas agora eu tô fazendo isso ali na negu É o segrela nova geração do Fini Jinguim Mas não é de tempo que você tá aqui, mano, tem quando é perante a base Há sete anos, até eu perdia pro Thiago na primeira fase E hoje eles pedem pra nós na segunda E hoje um pequeno playboy vai sair daqui com o meu pé na bunda Sabe qual o programa, parceiro? Essa daqui é improvisada Pra que porra você tá fudido, se não fosse meu nome desmereçada Sem desmerecer, você nunca vai enriquecer Falou que nós vai embora na segunda, mas quem perdeu o primeiro foi você Então você falou até do meu pai, né meu mano, acho que você não desmerece Mas a parte que ele ajudou vários MC que passavam fome, acho que você não conhece, né cruzado? E você errou o drop dele, então Calma que eu rimo o nego agora, se assemelhe Você não entendeu que eu causei sua morte Decorou vários fatalities pra mandar em dois suportes Vai tranquilo Boa Branco inspirado, hein Maneiro, maneiro Sem maldade, eu não tô entendendo nada Você só tentando fazer o upload e pega uma série improvisada Não tô tentando, eu tô conseguindo quando o beat bate fácil, mano Eu sou coringa, eu mato rindo, então cala a boca Se eu cala a boca Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de toca Eu não tô de toca Que toca que é essa? Isso daqui é meu cabelo, só burrice, me treta Caralho Rima de gancho, pra ver que esse babaca caiu de tranche Rima de gancho, agora aqui você apanha porque eu vou matar o frango Ele fala que é do cabelo, mas você vai apanhar Bateu o Ronald McDonald, desigual o BK É, mas você toma um tampo É o Ronald McDonald te enchendo de combo Gang, gang, gang Vai matar, vai morrer Oh, 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 oh Tá louco Só barra, só barra 3, 2, 1, 2, Rima Rainha do Detroit, aonde? Ficou no prêmio, cima que você se esconde A batalha que você representa, representa a sua morte Essa é a Maria, mas vai acabar sem norte Enquanto o prêmio está na leste, te amassa Faz a rima que é boa, você é uma cabaça Sem maldade, como é que pode? Sempre erra no flow e fala que é Detroit Na verdade não, você não me ensina Você não passa de um pisão Vocês perceberam que é o medo do abandono Descobriu que a rainha tem medo de perder o trono É foda, porque eu não mando bem Ei, não, nem na frente, não fala em ninguém Vá bora Se realmente, parceiro, eu venho da norte Olha, e pela sua sorte, hoje a sua morte Eu olho as estrelas assim Sem maldade, hoje agora eu vou causar seu fim Então já se acostuma Olha aí a estrela e bate a Maria Então vai virar mais uma Gang, gang, gang Oh, wow Eu sei, mas eu sou de outro mundo Sem maldade, agora eu já adoro A diferença da estrela para o meteoro A diferença da estrela para o meteoro E você cai Por isso mesmo, parceiro, com a sua casa você vai Você entendeu? Que você cai igual o senhor, Joe Fai Você é um meteoro A uma e sete sempre cai E eu, Jumos, cinco Sem maldade, Brenos começou Foi o que você faz O Brenos que te ensinou Oh, para na minha casa Na minha casa eu já tô Dara, dara Na sua casa, parceiro, você é minha vítima Então, por favor, pegue a água pra visita Por isso mesmo Por isso mesmo Você entende que eu faço com amor Seja pura com um bom receptor Não acabou Eu não sou um receptor Eu faço aqui, mas quem é fantaíra é com amor Chegou a visita, eu vou pegar água Porque você perdeu, então vai afogar suas mágoas Brenos amassando Boa É que eu vou matar um cara que copia o tubarão Seja saca que eu vou Mas na verdade você é uma fusão Voltou um sa... Ah, faltou um sa buão, mas sabe que eu... Ah, eu vou fazendo antissoterro aqui no chão Você não tá entendendo, mano, que esse pão Não é picotado, mas você tenta encaixar Só que não encaixa não Só que não encaixa não, pode falar Falta um jota não, ele parou de rimar Já vou ser meu parceiro É um vagabundo Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo Ah, desimprovisado Tá aqui O Rafa Moreno falsificado Ah, pra te crer vai se fuder Ah, a tua bandana é bem mais falsa que você Sai, sai Pisa, não me eu creio Ah, ah Doki, mano, agora você é o mané Falou até que eu sou o Rafa Esse é o procedendo Vou dar um tiro na sua dor Vou dar tiro em você Ah, ah, ah Monstro demais, mano Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warspa se guia improvisada Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada Ah, ah, ah Da hora, da hora 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim Que agora eu cheguei só pra ma... Tá, cê tem que merda Mas é que se fudeu continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Bru, pum, pum Acertei, docara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui me é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Ah, ah, ah Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Outra se uma me xingar O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a me xingar Raul pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí eu... Boa Mas você não entendeu Calma aqui tem mais uma rima Quem mandar aqui é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Você é John Lennon E eu fã Oh, mano Trouxe meu beat Você tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Da hora, da hora, da hora Maneiro, só bora, só bora Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração Você acha que é bom, só porque você faz o foco Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no chão Boa Eles pensam muito sobre o que falar Sobre como puxar o grito, como se porta-nique Nesse momento, mano, como MC Eu não ligo se eles pensam que é esquisito Vários querem se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado, mano, é bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quando chega aqui dentro da roda Acha que é foda Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rime, ela é na hora Mesmo no Sena, a mais da hora A parceira é única Sabe qualquer coisa Boa Magro é muito bom, mano Mano, às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero Né, a frase de um Quebrada É a frase de um Quebrada Mas esse também é o depoimento Refrecante, igualmentos Quebrando o tabu e argumentos E seus pensamentos Aê, eu me posto assim Daquele jeito Cê tá ligado, meu mano? Que você falou que você é único Né, rimar em literatura Quebrar seu armamento Único O Zé é assim Eu quebro esse cara de improvisação Sou a sessão Alterando o foco Fazendo a equação Eu sou o Cis da questão E combustão Eleva, sou meu irmão Tá ligado o que eu vou falar Não adianta me encarar E gritar Tem que ter informação E verbo pra trocar Eu quero Boa Muito verso, muito argumento Muito pensamento Igual o que você diz quebrar Meu parceiro, desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo pra me levantar Boa Muita ideia boa Mas tô calma e devagar E aí, reizinho Me espera no seu trono Que eu tô vindo com a pele Pra tirar do seu lugar Boa Boa Magrão amassando Daquele jeitão Vai querer me matar Mas esse aqui é o proceder Aí, reizão Quer tomar meu lugar Mas se contenta Você é o próximo Marcado pra morrer É daquele jeitão É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rimo pras pessoas Eu nasci destinado Senato destinado Eu nasci predestinado E meu futuro não tem dono Meu parceiro Quando o mercado pra morrer Ele não morre Através do hip hop Toma o trono Uau É que é o cara Numa música Que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui Na minha atitude Ó o trono Tá ligado Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono É o rei Que você carrega na barriga Não É isso aqui Meu mano Mas freestyle É compromisso O teu trono É teu vaso sanitário Escrevilha Tá cagando Mas não cague no improviso Ó bora Apolo Verso JP Bora 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 Arraça No sofrimento Sem sofrimento Não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento Da mirada Mano Pra mim Você vai brinca na frustração Eu viu Não era aquele Que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol Que te frustra E esse é Nó prorrogação Não é na prorrogação Pra mim Você é cuzão Romarinho Você sabe Que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você dorme pro São Paulo Vai tomar no Resposta absurda do JP Rapaziada Só bora Isso é batalha Meu parceiro Ai caralho Ai caralho 3, 2, 1 Rima Mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou Na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando Mano underground Matando mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecusão Que rima feia No que o São Paulo Tem de liber Que eu vou ganhar De trio da aldeia Resposta da hora Da apolo Bora Que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia Apolo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo De novo De novo Mano essa batalha Muita cirrada Do apolo Verso o JP Rapaziada Quero vir 3 2 1 Rima Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Você não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro No monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia Boa Essa louca Resposta da hora Ali do apolo 2 1 Rima Hoje na battle Você se fudeu Renuncia e mando Sem piquitação O seu sonho é fazer Foi igual a eu Ou a mim Mas só sem improvisação Por isso que aqui a Derby ocorreu E que manobrenos não ocorreu não Que eu amante ou quem vendeu colisão Já que aqui era de colisão Então Você não cola Pai em cima Tá na sola Do meu pé Vai de ré Vai pra fora Você volta Nossa ponte Eu disse Pulo Você não entende Hoje eu vou te deter Se eu pego o beat E picota Imagina Então que eu não faço com você E o que eu não faço com você Uau 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 Ele falou que ele vai te matar O seu pensamento aqui te perdeu Você vai ter que lutar muito Pra derrubar A rainha lá do coliseu Uau 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 Tô gostando dessa batalha Uau Muito bem Agora o Brenos Agora o Brenos amassou Aqui já será o seu fim Ah Brenos Para de graça Vai se fuder O Brenos não liga pra devilzinha Eu vou ligar pra você Pedita eu Vamos pedir terceiro porque em filmar ainda tem que ouvir muita resposta Ok Carro blindado, você é inspirado Um akuma no mi, mesmo assim eu não paro Eu não sou fracassado, eu mostrei pra você que eu amassa Big Moon, o gato é o Kaido, menos o Shanks Que ele é parceiro, mas tá ligado A vida é verdadeira, eu vim pra fazer a saga inteira Eu que sou o Lupi, cê é só o Barba Negra Já mais, pode ser o Lupi Mas agora você vai pro céu Isso é Lupi quanto o Enel, e suas rimas Tão mais palha do que o chapéu Por isso mesmo que hoje eu te mato Cê não entendeu que você é um cabaço, hein Shanks Cicatrizes nos seus olhos me encostou a mão e voltou sem o braço Eu voltando com a nova geração Eu perdi o meu braço e tô vendo os negros lá nascer Tão tudo em ascensão Então isso é uma posta, nego, cê não tem resposta Então cê pega a visão Eu falei pra você que eu sou o rei desses mares, eu nasci capital Você é o rei dos mares, a criatura que parece guia Eu te garanto, meu mano, que você não está onde eu estou Quem dera se estaria Por isso mesmo que hoje eu te mato Você não entende o aplauso da dor Eu te faço fugir com o olhar Você sente o hack do conquistador Ele tem alguém, você é do conquistador Mas agora a mãe nem o seu hack te ajudou Não tem problema porque você sabe que eu fiz o bagulho pra passar de fase Os negros mares falam comigo e quando eu falo eu ir de volta Cê morre no quase Morro no quase não Eu passo de fase e não sou da sua laia Sou do tipo que nada na abraçada Não tô preparado a morrer na praia Por isso mesmo que hoje eu te mato Você não entende? Isso é o que consome O hack do armamento que eu uso É aquele lá em cima que olha e não dorme Ele tem todo conquistador e eu do armamento Eu só tô usando da observação e ainda mal achei seu talento Vamos embora rapaziada Agora você sabe pai que você não aguentou Você veio pra fazer gol mas bateu na trave Eu nasci pra ser o Luffy, eu ganhei essa porra e agora É o que ele faz Mas o Luffy que eu conheço não trava E também nunca chuteu essa trave Você acha que você é alienígena Chegou na terra mas bateu a nave Por isso agora é olho no lance Eu sou o avalanche Procurei seu talento e não achei É claro, tá fora do seu alcance Mano mano, eu passo na ideologia Pois hoje eu te mato De noite e de dia Falou de Michael Jackson, temente Hoje eu te mato e você conhece ele pessoalmente Entende? Pois hoje eu faço o clássico que eu sei E tipo Michael Jackson Desde novo eu sou rei Cê sabe mano, agora amando no final Hoje eu roubo sua cabeça Eu sou smooth criminal Smoking criminal Mas agora que eu te mato Mano, não adianta Porque pra mim você é fraco Esse é o Michael Jackson Agora tá rimando Já te bate tanto Que o Jackson ficou branco E a Ré 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 Apaiou pra ficar branco É isso que você diz Você tá roubando a frase Que é lá do seriado do Cris É seriado do Cris Tá ligado É assim Cê tem dois empregos Fazer trap e apanhar pra mim O que? Ah Agora sabe quando eu vou falar, quando o verbito trap, eu vou estalar. Hoje eu te bato, você roubou minha rima, mas isso é um fato, pra mim não tem problema. Eu faço no freestyle, eu sou igual a Rochelle, eu tenho duas punchlines. Duas trap, só que eu não vi, acabo contigo agora QCMC, todo mundo te vê, eu te bato, cê fica puto, achou que vai correr? Cris, eu te igual Caruso. Eu te igual Caruso, pois cê mora logo ali, e aqui cê tá incluso, você é o Caruso, mexe com a minha família, me chama de grupo que eu vou te deitar na pilha. Te deitar na pilha, agora eu tô na disciplina, acabou contigo agora, quem faz essa rima? Eu que sou o Cris, quem a te matou, ele fala pra mim, me presta mais um fã. Vamos lá nessa barata. Por isso que eu vou pular, na minha frente rima nenhuma você vai mandar, estudantes de quarta e matriz de sexta, se a rima propaga, ela é pré-paga, esse é o chip da penta. Como falou que é o chip da penta, não é o chip da paga, por isso que eu não coloco essas ideias, não paga. Mano, a rima é brincadeira, que se foda, o chip da penta, a minha rima é sem fronteira. Uau! A minha frente da sala e uma cadeira, por isso, você se fudeu, é pré-paule igual meu rap, o seu plano nunca é maior que o meu. Eu, gente, eu tô fazendo uma sala, quando eu tô com o rimando a parede, comigo até fala, que se foda, esse é o infarto, no peito, paulo ou forte, tão me cinto no quarto. Os dois estão rimando bem, mano, então bora. Demônios repõem minha rima e isso é o fato, na cadeira da sala tinha a resposta. Maneira, maneira, maneira. Boa! 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 Tá rimando no meu ouvido, desculpa, aliado Você não viu no meu Instagram, já tem um mês que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim, quando eu rimasse não tinha corrido Eu não topo na mão em você, eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C e para de ser, me sinta de screen É porque toda hora você trava E eu acho que você tá comendo no óculos Maneiro, maneiro, vambora Pô, eu acho que eu não tô achando, entendeu? Isso aqui é criança, esconde, esconde, seu talento cê escondeu No escondim, ele achou, já não pega, pega Você se ferrou porque tá com você E a rimamando você não portou Então agora, só pra mostrar pra você que você é fiote do C e da Acaba a conversa, a rimaboa que eu tenho tá na minha mente Onde você não acessa Boa Só tem pra ele, caralho Ó, cê sabe que esse cara é um fudido Poxa, ele foi horrível, falou o nome de um conhecido Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso, pode crer Você sempre vai ser uma cópia do JB Queiroz seja a cópia de você Respeita o neguinho e tudo que ele vai fazer Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão Uma rima do César, duas rimas do Magrão Magrão inspirada na Sol 90 Abaixo Prado verso barriga Boa Por isso eu te mato na linha É hoje que o Monstro da Norte Vai morrer por uma florzinha Tá entendendo a parada Tá ligado que eu fico uma fera Sou inofensivo O gancho ele vem De onde cê menos espera Essa rima é minha Cê tá me copiando Mandando essas horas rimas que eu mandei alguns anos Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mac Feliz E aí, florzinha, eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac Feliz Da hora que você tentou Só que o Mac também tem um brinquedo E o meu é de furar moletom Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor Cê mandou as rimas minha Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor Tá suave, vou batendo em você Sem maldade, eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom Vou já tirar 20 balas do meu peito Que se não acertar nenhuma da minha cem Eu vou tá na história do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Pra te atirar nesse show Você quer que eu atire Quem quer? Grimpom, grimpom Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Grimpom, grimpom É o TVC de Guarulhos Sou flow, sou flow Vambora, vambora Porque a vitória do Prado Aki é muito notora Você tem o flow, tem presença Mas o meu tio tem história E o DMC da Norte Eu não acho tão legal Por dentro você é um menino Por fora Marra e cara de mal Essa parada Tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Nossa cara da zona leste Boa Rambora, rambora Vai me guardar no bolso Olha que ridículo Mas aonde que você vai guardar Minhas rimas, minhas inteligências Meu dente, meu vestido Ei, não adianta reclamar não Arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim Manda o pix pro jurado Jamais vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali É só desafiar Por isso agora meu mano Isso não me convém Manda o polém Quis gargirar no meu bolso A sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado pro sol Guri amassando Desafio de novo Depois do ser amassado Pode me olhar com essa cara de deboche Bate você Bate o balão Bate o balão Bate o do Norte Assando É loto Johnny inspirado é o que livre Agora eu entendi Rimas em três Dois Um Rima Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma tua Olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado Na tua garganta Doria amassando mano Rimas em três Três Dois Rima Eu também não sou suporte Cusão O nome disso é freestyle Eu chego lá pitando E te mostrando cada detalhe Sabe meu mano Que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimado de suporte Eu tenho título com postline Vira o que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é miss inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do dez anos de corre Tá vendando na minha frente Só rima decorada Você é meu saco de pancada Cê sabe Eu sou da tropa do Leléu Mas de criança Eu tô apanho mais do que o Samuel Mais que o Samuel Mas eu sou a batalha Igual jogo de maquininha Se o trio é três rugão Ganha de vocês fichinha Porque de um lado tem Cândido e Viscu e Tubarão E do outro a derrota O fracasso e a frustração É verdade A derrota e a frustração Mas aí meu amigo Você vai ver no fim da noite Quem é o campeão Cê falou que ganhar de nós É fichinha Os três melhores do Brasil Cê perdeu pra três rugão Na maquininha Sua ficha ainda não caiu Não, não Na verdade não, mano Na hora, na hora Sabado E mais em três Dois Rei do Coliseu Eu não sou um rei Porque até hoje eu sou rei Mas ando com os plebeus E realmente Tubarão Já passei um fracasso A derrota e a frustração Dei a rota por cima Assiste de pé Minha rima e a superação Como cê fala de superação? Se anunciar o meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui arrompando Hoje o trio humilhado Vai ser um trio exaltado O trio exaltado Quando tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente? Aí No meu trio tem três rugão Essa é louca Maçã, maçã No JP é muito bom Realmente Na porra do meu trio Tem três rugão Dois melhores do Brasil E um campeão nacional Monstro demais A massa A massa Tubarão mandou bem Caralão Cê tá pronto Pro que eu tenho Pra te matar Você também Nunca foi campeão Então quando cê for Você pode falar Aí menina Cê não entendeu Essa breve Sobreveu Foda o decidão De tua raia O MVP Nessa porra sou eu Tudo bem Só que no final de tudo Você não entende O que eu vou fazer Na Disney Free Então olha na sua frente A primeira mulher A tirar o seu título De MVP Yeah Yeah Eu lembro da BD há cinco anos Por isso eu digo Não improvisada Coisa com o nacional do picão Porque JP Sozinho você não é nada Não, não Não é com o nacional do picão JP sem eu Várias vezes já foi o campeão Eu sou a brava Grito pra caralho Tá chacena de Nadine Quem você pensa que você é Só por eu Porque a Natino tá aqui Que rima furada Eu acho que esses caras Já tão de palhaçada Ele tem nacional Isso que eu anuncio Foda assim seu nacional Eu tenho três Dessa de trio Boa, boa, boa Dada, dada, dada Agora Boa 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 Eu sou a sua barreira, cresce em 2012, eu vou fazer história na rima incendeia, fazendo história eu ganho na primeira aldeia. De novo sua entonação, a tática dele é essa, cês prestaram atenção, aí ele foi marchando embora, é o andar do Negrela, quem não rima no ringue desfila na passarela. Batalha aí, muito acirrada em Big Night vs Black Panther, agora. Rimas em 3, 2, 1, rima! Eu não rima no ringue, desfile em passarela, também sou acostumado a matar esse Nutella, não é de passarela, você é um sequela, porque eu sou o Black Panther e sou a voz da favela. Boa! Ele é a voz da favela, não vira nem seu nome, quer pula na garela, imitando o Johnny, enquanto a inspiração, eu tô mais por solução, quem nasceu pra ser negrela, nunca vai ser negrão! Bora, só bora! Demorou! Fala que eu imito o Johnny, posso imitar, mas eu sou sujeito homem, já que eu sou o Johnny, eu vou falar pra tu, eu vou descer do palco pra enfiar pimenta no seu cu! Tá da hora, tá da hora, só bora! Rimas em 3, 2, 1, rima! Pimenta no cu dos outros, papo de federastia, esse cara negrela e fala que é cria, te espanquei na minha quebrada, quando você foi encodinha, a pimenta no seu cu tá ardendo todo dia! Mano, essa batalha foi incrível, mano, monstra, monstra, 2, 1, rima! Eu já volto, nesse beat você vai perder, me bateu em clotinha, mas hoje vai se fuder, já perdeu na aldeia, olha o pretexto, ou seja, pimenta no cu dos outros, é refresco! Ô bora, Thiago vs Nel! Tá bom, mas olha, o Nel é o MVP, só uma notícia, o Orochi não tá aqui, ou melhor, eu vou mandar pro povo, o Orochi tá ali no camarim, já pode ir lá babar seu ovo! Por que que eu vou babar o ovo se eu ganhei dele? Agora nessa base, meu mano, se assemelha, eu não vou babar ovo, ô seu imbecil, eu ganhei coisa do Orochi! Coisa que cê nunca conseguiu! Aí família, humildemente, agora eu vou rimar, se eu falasse do Leozinho, ele ia começar a chorar, só falou do Orochi, eu rimo o tempo inteiro, eu vou levar seu corpo lá pro Rio de Janeiro! Não, leva pro Rio de Janeiro aqui em casa, porque se levar agora eu me sinto em casa, cê falou do Leozinho, olha só que coisa feia, cê já tá falando os dois aqui que levantou a aldeia! Ah, tá vendo? Sem simpatia, agora ele se doeu, vocês viram hipocrisia, então amigo, você não deu duro, você levantou no passado, e nós manteve no futuro, ah, cê manteve no futuro, só que agora, né meu mano, aqui já tá obscuro, mas esse foi seu erro, aqui é o seu demente, cê morreu no futuro, porque esqueceu do presente! É, eu esqueço do presente, mas isso não foi vão, é por isso que agora você vai ficar no chão, você tomou uma surra na improvisação, toma JP, já pode fechar o caixão! Se é louco! Boa 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 Se tu Boa 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 Bo 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 O Shabuão é bem melhor do que você Por isso que essa do Paquim vai perder É igual o Penus Se fizer o Muki, você é o quê? Mais ou menos Tentou fazer o Muki pra imitar o Penus A Revaloros, ele é cria Tentou fazer o Muki, mas fugiu da academia Vambora, vambora Vem geral, vem? Rima de três Rima Rima verdadeiro Preciso tentar beijar o parceiro Eu faço Hip Hop Qualquer um dos dois se apanha no Tik Tok Porra Ziga, eu tô cansado disso Você tá ligado que o seu cérebro é meu compromisso Se você jinta todas as minhas batalhas em seis anos Quase essa porra dá um disco Você tá ligado que eu me arrisco A porra do seu cérebro, mano, eu confisco Quando você viu um MC no Brasil transformar uma mixtape feita de improviso Será que é o Dudu? Será que é o Joco ou não? É o Liu V que copia esses dois Não sei O que ele acha que faz Mas você não tá vindo, faz conta pra depois Eu travo de chave igualzinho Uma Glock, esse Loki vai achar que joy é de mim Eu respiro e volto pra mostrar o quanto esse cara é ruim Mais uma barração, quatro tempos E no momento eu mato o Liu V Duas perguntas que eu não sei dizer A cura do câncer e segredo é da viking vez O JP já começou bem, rapaziada Maneiro, maneiro Barra-se, 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 barra-se Você acha que isso é o Madi? Eu com o Cante ou eu com você? O mais grito da Norte é o Liu V Ele falou Eu, Dudu e o JP Só que pra mim não é ninguém Perde pro quem? Ele se apontei por hoje Tenta apontei tá também Da hora, da hora, da hora Apolo vs Johnny Apolo vs Johnny No vídeo, isso é da hora, da hora Apolo vs Johnny Eu quero que se foda o seu flowzinho O seu geração do drop Você falou, meu mano, que o Johnny não vai ver o sol nascer Só que você é o apolo Eu tô tranquilo, eu vou ver o dedo do sol morrer E quando te faço o apolo Vai tomar o que a rep, chefe, jackpot Top, chefe, pop Top, chefe, pop Vai vendo que é tipo de tínis É corto, corto, corto Pendo como é que agora, do que seleção MC Você é japonês? Aqui tá enrolado que nem a Kisota Eu te quebrei que nem hachi Alguém entender o que Johnny falou? Esse cara aqui tá de piada Ele bebeu, ele se rolar Pai do Blackface, é nevada, nevada, pô Acho que você tá de piada Tá ligado, você se pudeu Eu não sou girassado, eu sou hip-hop, mano E eu sou mais eu, é Pode crer, meu mano, sabe que eu sou o trem Pai do Blackface, pai do Derek Se você tiver sem pai, eu posso ser seu pai também Você tá ligado, meu mano, que agora é o freestyle É nome esplêdo Você pode me chamar de Odinho, pai de todos Você tá ligado, mas filho da rima Me ensinava o que agora, mano Você vai ver que seu nome é suprima Mas o Apolo é o que te matou O Apolo é o que me ganhou Não é tipo Mr. Cata Porque você saiu enquanto o papai chegou Pode crer, meu mano, sabe que agora o Johnny vai te matar Fique Mr. Cata, sou mais cutão Bionna é maçã, hein Bionna é maçã agora É barato O time, hein Bionna é maçã, Mãe é maçã E eu não é maçã Momento com o papai, você tá na bota Mas não vai cantar Você tá ligado que você se passa É uma carta Mas o meu apelo é que você nunca que rima Você tá tipo uma carta Porque eu já faço um corte E passo por cima É Pode crer, meu mano, que agora eu sou sensei Eu não sou tipo uma carta Eu sou a carta de ouro Eu sou o rei E eu vou vendo como é que agora Eu não fiz style nem improvisado Você também é Só que é o povo da corte E agora você foi descartado O que é isso? 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 O que é isso?